Eu acho que vocês vão querer me deixar entrar. O carro da Helena sumiu. Por que ela não disse a ninguém pra onde ir? Abaixem! Errou! Errou de novo! Alô, Rick. Larga isso. Vem aqui me fazer largar. Helena não tá aqui. Rick tá com ela e Caroline. Vai matar as duas se você não se entregar a ele.